É eu, você e o Cougar Valeu, jogador Só mantém, só mantém Ah, você que era o meu time Tira o Cougar, Cougar Volta aí, nem correu, já cansou Saiu seu carrasco Pastor, volta aí, nem correu, já cansou Eu tento ir com algumas coisas aí Não mudou não Perdeu Passa pra ele Passa pra ele Vai, vai, vai Porrala! Aê! Vamos, time! Vamos, que tá fácil! Melhor que passe, né? Puxa Ah! Puxa 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 Quem não arrisca, leva, puxa Ô, Cint A gente tá no meu lugar aqui Olha ele Ô, Xira Aí, já Ô, Lu Tá, oi Tá, oi Tá, oi Tá, oi Tá, oi Fica, fica, fica Ai, foi mal Saiu, saiu Segura ela, Cri Pera aí, eles vim Pra cima Pera aí, eles vim Pra cima É nóis Vira, maltenco Ah, voltada É a assistência Consagra É seu, é seu Puxa Wee Pra sair no véio Sobe Puxa 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 Seree Puxa E aí Ooupa Ô, ô ô ô, Oshima Toca O chic Ó, avisa ladrão Ah, quase! Boa! Eu ia tocar pro carinha aqui, olha Valeu! Só foi cruzada Tira, cara! Próximo!